Essas são as últimas imagens de Henrique Nunes de 20 anos e Andrei Santos de 18. Eles aparecem subindo uma rua e depois retornando. O que aconteceu com os dois depois disso ainda é um mistério. São quase duas semanas de desespero para os familiares. Apesar disso, a mãe de Andrei tem esperanças de encontrar o filho vivo. A gente ainda lá no fim do turno acredita que possa, possa, sabe? Mesmo sendo mínimas chances, eu acredito que pode sim. A família de Henrique também alimenta a mesma esperança. A gente sabe que com o passar dos dias, cada dia fica mais difícil, né? Mas a gente tem sim esperança de que eles possam estar em algum lugar trancado, preso, amarrado. A gente tenta pensar positivo e que a gente possa ter eles de novo, né? Andrei e Henrique são naturais de Sobradinho e desapareceram depois de uma festa ocorrida no dia 27 de agosto na cidade vizinha de Lagoa Bonita do Sul. Eles são descritos por familiares como trabalhadores e atenciosos com a família. Os dois tinham uma rotina parecida. Entravam de manhã no trabalho, iam para casa almoçar, retornavam ao emprego e voltavam para a casa no final do dia. E como a maioria dos jovens, eles costumavam ir em festas nos finais de semana. Ele sempre foi amigável com todo, a gente nunca soube de briga, ele não tinha envolvimento com brigas assim, não tinha envolvimento com coisas que não, sabe? Era sempre ele, esse amigo dele, ah, vamos dar uma volta no centro ou vamos tomar uma cerveja aqui. Ele sempre foi muito familiar, sabe? Sempre teve a participação na família. Ele tinha uma rotina bem corrida e no final de semana ele saía com os amigos, com o Andrei principalmente, porque eles se consideravam quase irmãos, né? Então eles estavam sempre juntos aqui na minha casa ou lá na casa do Andrei, eles estavam sempre juntos. A polícia trabalha com a possibilidade de homicídio. Os jovens não possuem antecedentes criminais. Mas segundo as autoridades, amigos que estavam com os dois na festa têm relação com o tráfico de drogas na região. A polícia acredita que esses amigos tenham discutido com um líder de uma facção criminosa durante o evento e que por isso Andrei e Henrique possam ter sido confundidos com criminosos. Porque tá todo mundo num desespero, tá todo mundo angustiado ao passar dos dias assim, sabe? Sem respostas, sem nenhuma luz de onde a gente possa encontrar. A gente queria fazer um apelo pra comunidade, pra todo mundo, pra se alguém sabe alguma coisa, tenha alguma informação, que nos ajude, passe pra família, passe pra polícia. Na verdade a gente não quer no momento saber quem é e quem foi, a gente quer encontrar eles, quer saber aonde eles estão, né? Então a gente quer saber notícias deles, se alguém sabe, se alguém viu alguma coisa. Faça alguma denúncia anônima, não precisa nem revelar o nome, nada, né? A gente precisa saber alguma coisa, essa angústia tá terminando com a nossa família. Denúncias anônimas?